Galera, criatório super saiadinho na área, hein? E aqui é assim, galera A baia de reprodução super saiadinho Nível pré-al e extremo Aqui é a baia de reprodução super saiadinho, galera Galojoara, Galinha Magia, Jennifer Franga do Pisca aí que ele me deu É novinha ela ainda, galera Deve ter uns 7, 8 meses Aí tá lá, Papa Carneiro Levou uma carreira agora Da Franga do Pisca aí, ó Levou uma carreira E é isso aí Pré-razão ao extremo Ó o nível da porteirinha, ó É, a hidrobradiça é de A hidrobradiça aí é de Pneu de bicicleta E é desse modelo aí que nós faz O comedor ali é de De canto PVC Aí eu boto os tampões ali em modo a água Deu uma cortada na espada de coco Que tava grande, né, galera? Demais E é isso aí Aqui é nível pré-al e extremo Criatório super saiadinho Aí ali tem dois ninhuzinhos ali, ó Deixa eu ver se dá pra ver aqui Os ninhuzinhos ali, ó Divididos no meio Foi o que minha esposa fez E tem outro ninh ali, ó Que é onde a franga magia tá pondo, ó Tá pondo ali de baixo Onde essa Essa princesa aqui tá pronta Tá pondo, ó Já pôs três ovos Três ovos Um Um ela beliscou Porque ela botou dois No terreiro E um ela botou no ninho O do ninho Ficou de boa Eu tirei ontem Mas os dois primeiros Ela botou no terreiro, né, galera? A primeira postura aqui delas São quatro frangas De alta genética Três presentes aqui É... A única cor que Eu realmente investi Foi o Ojoara E essa franga Jennifer Que foi investido Da... Investido Lá no nosso amigo Robertson Robertson Redford Já ia dizendo O nome de Robertson Queiroz Mas de boa Gosto das dicas De Robertson Queiroz Cada um tem seus defeitos, galera Robertson Queiroz Mago Boca Todo mundo Eu dou valor demais A esses criadores É... E é isso aí, galera Passando aqui Só pra mostrar isso aqui Não é muita coisa Mas eu dou muito valor A simplicidade, galera E se Deus quiser um dia Eu vou ter Lá na casa nova da gente E um cantinho pra... Eu já tenho um cantinho, né, lá É... Mas eu vou ter A oportunidade de fazer As divisórias Fazer duas baia Futuramente fazer Mais duas em cima Que nem eu postei Na comunidade aí O meu projeto Rabiscado de mão Então é isso aí, galera Tamo junto E misturado Meu galo Tchau 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 Tchau